Muito obrigado. Bom estar-nos a todos e a todas. Nós somos alunos de terceira e quarta do Colégio de Média de Média de Média de Média. Nós somos especializados em traços de personalidade e queremos compartilhar todos os dados do que temos aprendido. Em primeiro lugar, nós somos de dizer que a estudia se han realizado a 8 casos diferentes e em tempo de crise econômica. Este fato implica que todos os casos giram em torno a 20 euros. Em segundo lugar, o estudia se han realizado aos meses de mesura. D'aquesta maneira, todos os personagens dos casos estudiados portavam a unha mateixa prenda de vestí, un calcetín, todos menos un. Curiós, no? I per acabar i en tercer lloc, l'estudi s'ha fet a gent molt enamorada. D'aquesta manera, han comprovat que tot coincidien amb el color dels calcetins, color vermell. No és guapo, això? Primer cas. A la senyora més liga de la vila li calen 20 euros. Justament, li calen ben davant d'un pedinat que espera la seva neta. Com reacciona el pedí? I la neta? I a la senyora que li calen 20 euros. Els deu cercar? A la senyora més liga de la vila li calen 20 euros. E a la senyora més liga de la vila li calen 20 euros. Vila! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Do you feel my hands up? Aplausos Tercer cas Desgraciadament També hem hagut d'estudiar Casos molt difícils Gent molt, molt pobra Enfrontant-se diàriament De milers de personalitats Un tenor Ja vos he dit que eren casos difícils Davant la pobresa Ja hi ha gent solidària Detallista, decidida Indecisa Sensible Afliciem com un superman Os podeu identificar Aplausos 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 Quarto caso, quando nos fazem enfadar, podem reaccionar de muitas maneiras E se necessitam 20 euros de urgência para comprar verduras Podem ficar muito nerviosos ou violentes ou coqueces Todo depende da personalidade de cada individuo Aplausos 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 Oh, yeah. Oh, yeah. Agora você é um alcomólico pin. 9, 3, 2, 1. Alcomólico desconnectado. Dove de um profil. Alcomólico pin. Crilire, meu carinho, estou bem. Cariño, quem dirá-lo, meus senhores? Obrigado, meu Deus. 7, 8, 5, 1. Ok, deixei-me a buscar por lá. Cariño, quem te vai deixar escala? Estás seguro, porque esquecer eu vou avançar aqui o teu. Vale, tenho que ter. 3, 2, 4, 1. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 8. Aí está o meu trabalho, já que está mostrando a família e o roba de dinheiro. Sim. Uau. E a sua mãe tem que ser pastelera. Sim, porque um mamão como tu não faz qualquer coisa. Aplausos. 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 Aqui não me dá o escritura desse. Aplausos 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 Y'all ready for this? Aplausos La locura Mamane, que estem boques Sí sí, que estem boques Sempre se'm fan amb nosaltres Sí sí, sempre se'm fan amb la la professora De focades ja velligueran un focades A mais, porque terminava um dia com os cabalhos, formigas e outras moscas que trobam no mundo. Mas caminha, feia rava, já que feia um crequete com o feia rava, com os cereais. Sim, com esses que vêm se plantar com as pedras, com os céus. Quando tem gaios e cães, os meus camais vão comprar os camais. E os camais por meio voler, vamo... E o barão mano está, marca o fios daqui. Barão, que vai levar! Barão, que vai levar! E vai levar o fios e vai levar! E vai levar o fios e vai levar! Bem, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, 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 vamos lá. Amém. 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 Aplausos 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 . 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 Obrigada. 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 El que paga, quina personalitat té? Pot ser amable, agressiu, generós, simpàtic. I el que cobra, com es comporta? Com se chega a cada matí per guanyar mil euros i la pulsatín per feix? I el que cobra, com es comporta? De set a nou, té tres oficis quan treballa, té tres oficis i no et soms, la Caterina se'ls estima, de set a nou. De set a nou, de Caterina se'ls estima, de Caterina se'ls estima. Caterina se'ls estima, de set a nou, té tres oficis i no et soms, la Caterina se'ls estima. Caterina se'ls estima, de set a nou, té tres oficis i no et soms, la Caterina se'ls estima. Caterina se'ls estima, de set a nou, té tres oficis i no et soms, la Caterina se'ls estima. Caterina se'ls estima, de set a nou, té tres oficis i no et soms. Caterina se'ls estima, de set a nou, té tres oficis i no et soms. Caterina se'ls estima, de set a nou, té tres oficis i no et soms. Caterina se'ls estima, de set a nou, té tres oficis i no et soms. Caterina se'ls estima, de set a nou, té tres oficis i no et soms. Caterina se'ls estima, de set a nou, té tres oficis i no et soms. Caterina se'ls estima, de set a nou, té tres oficis i no et soms. Caterina se'ls estima, de set a nou, té tres oficis i no et soms. A seta no, a seta no, a seta no, a seta no. Falei a casa de punta, procuraré no ferra não. Falei juntos, que te inundaré. Falei juntos, a seta no. A confusió, els nostres mestres els han posat un excelent entret de personalitat. I nosaltres, que ja en som uns experts, els hem posat una excelente personalitat difícil. Moltes gràcies i esperant que vos hagi quedat. Gràcies. 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 Sim, 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 sim Obrigada.